Falar desse caso também, girando aqui a notícia sobre uma família que tá arrasada. Uma família que realmente quer explicações, que luta por justiça. Essa é a realidade. Assim estão os familiares de Murilo Braga de Carvalho. Ele foi encontrado morto em Santa Maria. Crime brutal, macabro, uma crueldade mesmo ao extremo. E, aparentemente, não há uma explicação ainda plausível do que tem acontecido. O liso civil já prendeu um suspeito e está em busca de outros envolvidos. Nesse momento, a mãe guarda apenas lembranças do ótimo filho, pessoa carinhosa que o Murilo sempre foi. E vai contar os detalhes. É meu amigo Paulo Vítor, o repórter do Povo. Tatuzinho na tela. Nós estamos agora, neste momento, aqui na porta do Departamento de Polícia Especializada, em específico, na porta do Instituto Médico Legal, o IML. A família do jovem Murilo Braga, de apenas 26 anos, encontrado morto de forma cruel, na região administrativa de Santa Maria, veio até o IML para fazer o reconhecimento do corpo. E, assim, tomar a providência de liberar o corpo do Murilo Braga para que aconteça a cerimônia de velório e também enterro. Para termos mais detalhes do que de fato aconteceu na cidade de Santa Maria, desde quando o Murilo acabou sumindo, deixando familiares e amigos desesperados, e até que, na última quarta-feira, a quatro horas da manhã, houve a notícia de que o corpo foi encontrado. Nós viemos até a porta aqui do Departamento de Polícia Especializada para falarmos com a mãe. A mãe do jovem Murilo, que, segundo informações, ele tinha uma deficiência, era jovem intelectual, mas só que a história da morte dele, a motivação, ela vai além do que os outros estão falando. Tem até a ver com a questão de um celular. Por isso, ele teria ido parar numa casa onde, possivelmente, tinham quatro suspeitos e acabaram tirando a vida dele. Quem era o filho Murilo para a mãe Kátia Braga? Ah, o Murilo era tudo. Era um excelente filho. É uma referência dele que eu nunca vou esquecer. De ele ser autista, ele era muito apegado a mim. Para onde eu ia, ele ia comigo. Se eu fosse dez vezes no mercado, ele ia dez vezes. Se eu ia lá lavar roupa, ele estava lá do meu canto, me ajudando. Se eu ia fazer almoço, ele fazia as coisas. Um filho... Olha, não tem. Os vizinhos... Está todo mundo chocado que não existe uma pessoa tão maravilhosa que for o Murilo. Não é porque meu filho morreu, não. Mas ele é especial. Você sabe que gente que é autista, ele é muito apegado à mãe. A família está despedaçada. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Ele morreu como se fosse um estrupador. Ele morreu como se fosse um traficante. Um drogado. Uma pura crueldade. Crueldade. Agora, dona Kátia, o sentimento agora dentro do coração da mãe é de que? Justiça? Justiça. Justiça. E se não for atrás, eu vou atrás. Eu vou atrás. Vou pegar o foto deles. Eu mesmo vou atrás. Porque se eu soubesse onde era essa casa, ontem, na terça-feira, eu fiquei até 11 horas da noite andando, no Rocá, na distribuidora, em tudo. Se me falaram onde é que meu filho estava, tinha sido duas mortes que eu não tinha deixado acontecer o que aconteceu com meu filho. A senhora já ficou sabendo da prisão dos envolvidos, do Vinícius, que seria o dono da casa? Já. Eu queria saber por que ele fez isso. Por qual motivo que ele fez isso? Eu vou, quando eu saí daqui, eu vou na delegacia. Se a senhora pudesse estar frente a frente com esse criminoso que fez essa crueldade, essa maldade, com o filho da senhora, o que a senhora falaria para ele? Eu ia perguntar se ele tem irmão ou se ele tem filho. Por que ele fez isso com meu filho? Eu perdoaria ele. A senhora perdoaria? Perdoaria ele. Mas por qual motivo que ele fez isso? Por qual, tanta crueldade que ele deixou fazer isso com meu filho? Se não foi ele, eu não sei. Por que que deixaram fazer isso com o Murilo? Uma coisa tão banal. Banal, por causa de um celular. Se eu soubesse, eu não tinha nem... Qual era esse valor do celular? Hã? Qual era o valor desse celular? O celular foi... 800 reais. Por causa de 800 reais, meu filho morreu. Tirou a vida por causa do celular. Não é fácil. Não é. E tanto que ele perdeu três celulares no garagem. Sempre quando ele ia nesse rocar, ele perdia? Perdia. Mas só que dessa vez ele saiu com o celular da senhora? Foi. E não voltou por causa do meu celular. Maracate, obrigada, viu? De nada. Sentimentos da senhora que Deus abençoe e conforte o coração da família, viu? Não está sendo fácil, mas eu vou passar na delegacia, eu vou perguntar por que que ele fez isso? Qual o motivo dele ter feito isso por causa do celular? porque esse não... Eles estão falando que ele estava usando droga, ele não tem uma passagem pela polícia civil nem delegacia nenhuma, ele não tem passagem. Ele ontem ia para uma entrevista de emprego, estava marcada uma entrevista de emprego para ele às oito horas da manhã e meu filho não chegou em casa. Obrigado. De nada. Vai com Deus. Aquela ali é a família da dona Cátia. Obrigado. Deus abençoe a senhora, viu? E precisando da gente, estamos aí. Essa é a dona Cátia, gente. A mãe do Murilo Braga, 26 anos de idade, jovem apenas, teria saído na terça-feira às sete horas da manhã em Santa Maria para ir atrás do celular dela, que ele teria perdido, alguém teria furtado, roubado, num rocar em Santa Maria. Ele preocupado, autista, jovem intelectual, foi atrás do celular, inclusive atrás de quem teria possivelmente feito isso, mas só que, infelizmente, ele foi atraído para o emboscada. E dentro de uma casa em Santa Maria, ele foi morto da forma mais cruel, da forma mais cruel que a gente não vai dar detalhes. E ali, após ser assassinado, ele foi enrolado no lençol, os criminosos iriam jogar ele no meio do mato, mas o corpo caiu na rua e ali ficou. Até que, às quatro horas da manhã, moradores passavam por Santa Maria e encontraram o corpo, chamaram a polícia e a perícia, a polícia civil, que já começou a investigar. Inclusive, o Balanço Geral, a Record TV, deu com exclusividade a chegada do exato momento do principal suspeito nessa história, Vinícius, que, inclusive, estava em liberdade provisória, usando tornozeleira eletrônica. Ali ele foi preso, já disse quem seriam os comparsas de envolvimento nessa história. Agora, a polícia civil, 33ª DP de Santa Maria, quer saber qual a real motivação para esse assassinato tão brutal e covarde e chegar até os outros envolvidos nessa história tão triste, tão macabra, que terminou com a morte de um jovem intelectual de apenas 26 anos, que teria ido atrás do celular da mãe que tinha sido furtado. Olha, a emoção dessa família, a revolta dessa mãe atinge todo mundo também, claro. Sem você em casa, mas a mim, então, fico muito triste. E, claro, a gente também usa nossa ferramenta, a gente usa a comunicação para trabalhar com a polícia, auxiliar esse trabalho de investigação da polícia. Então, você que tem informações sobre o paradeiro dos outros envolvidos, quantas pessoas, quantos criminosos fizeram isso com o Murião? Um já foi preso. Através do disco denúncia do 197, a polícia espera prender os outros envolvidos nessa covardia, uma história de horror que aconteceu em Santa Maria e eu conto com vocês também. Combinado? Vamos ajudar.